E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí se liciando aí no canal Quem não é inscrito se inscreve no canal aí, aperta lá o sininho lá Vamos bora lá pro vídeo lá galera Pega Totô! Pega Totô! Pega Totôzinho! Ele não gosta de ninguém que ele nunca viu Qualquer pessoa que ele fala pra ele Pega Totô! Você é mole mesmo hein? Não consegue Oi Totô! Futa! Pega Totô! Pega Totô! Pega lá! Pega Totô! Pega Totô! Pega Totô! Obrigado.